A gente está indo tomar banho em um lugar que eles chamam de usina. Estou trazendo aqui um espaguete para o Benício brincar na água. É uma piscina natural, estão falando. Olha aqui, tem uma trilha no meio do mato. Olha aqui, a gente já entrou, a gente saiu da ruazinha ali. O Benício está aqui na frente. Dá para escutar o barulho do rio aqui do lado. Dizem que é bem bonito, vamos ver como é que é. Ô grandão, cuidado aí. Ó, tem uma trilhinha bem legal aqui. E aqui é a mata atlântica. Olha só. Preservação, aqui ninguém pode mexer. Não pode cortar nada aqui. Porque é a mata de preservação ambiental. Quer dizer, para preservar o meio ambiente, para não estragar a natureza. Para os animais terem onde viver, bem sossegados. Olha o barulho da água, ó. Ah, tem uma quedinha ali, tipo uma cachoeira, ó. É muito legal. Olha que bonito. Olha lá, filho, que legal. Olha, amigos, que lindo. Água limpinha, ó. Uh, vamos tomar banho no rio. Uh, 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 uh. É muito gelada a água, gente. É gelada demais. Olha lá, ó, que legal. Uh, uh, uh. E sim. Uh, uh, uh. Muito bonito aqui. Pera aí, eu vou te buscar Eu vou te buscar, pera aí Olha o cabelo, pai Não, não vou molhar, não Viu, papai falou, disse que é uma refrescante Vem cá, vem cá Vamos dar tchau para os amigos lá Fala lá Oi, amigos Fala com eles Está gelada a água ou não? Já tomamos banha no rio Foi muito legal A água é gelada demais O Benício já está indo lá O Benício está seco Já colocou a camiseta E agora a gente vai para casa Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe um like Compartilha para os amigos E se você não é inscrito no canal Se inscreva agora E ativa o sininho, tá legal? Ó Beijo para vocês e até a próxima Tchau, tchau Manda tchau para os amigos, filho Se você quiser assistir um vídeo Tão legal como esse Clique em uma das fotos Ou então clique no amigo dos brinquedos Para se inscrever no canal Obrigado por assistir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau